oi meus amores vamos falar de BBB é porque ontem começou o reality mais polêmico aí da televisão né aí a lista dos participantes foi divulgada na última sexta-feira e eu já estou com ele aqui um dos participantes que é o Thiago Abravanel gente é o Thiago Abravanel também está no Big Brother Brasil é gente Neto de Silvio Santos ele é ator cantor apresentador e empresário Thiago Abravanel nasceu na capital paulista e tem 34 anos tá ele vem de uma família de artistas né todo mundo sabe né Neto do Silvio Santos e ele iniciou sua carreira no teatro aos 17 anos gente novinho estreou nas novelas da TV Globo em 2012 com o papel em Salve Jorge e depois atuou em Joia Rara e pega pega mas também fez novela no SBT tá só para lembrar vocês participou ainda de atrações como pop star show dos famosos e super dança dos famosos também acumula trabalhos como dublador em versões brasileiras de filmes crianças infantis internacionais ressalta que enquanto espectador é fascinado enlouquecido pelo reality gosta da convivência de ficar 24 horas ligado na telinha é gente eu acho que eu tenho muito a ver com ele também viu nesse ponto para Thiago o Big Brother Brasil é a realização de um grande sonho de fã ao mesmo tempo reflexivo e observador ele revela que sua estratégia no BBB será viver intensamente sem esquecer que é um jogo e ele tá divertindo a gente inclusive quando faz até um coque assim gente ele tá sensacional eu adoro Thiago Abravanel boa sorte também para você e daqui a pouco daqui a pouquinho eu volto com acho que a última participante direto dos estúdios Lipa